O tema de hoje aqui no Aprendi é a espineta. Você já ouviu falar nesse instrumento musical? Eu acho que não, ele não é muito conhecido. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar mais sobre ele. E antes de tudo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Obrigada por assistir e eu já te peço para você clicar aqui no joinha e se inscrever aqui no canal, assim você contribui muito com o nosso trabalho. A palavra espineta vem do italiano spinetta. Que é o nome de um instrumento que tem cordas e teclas com um piano pertencendo à mesma família do cravo, mas ele tem um tamanho menor e também algumas diferenças no seu formato. As cordas da espineta ficam em posição inclinada em relação ao teclado e são beliscadas com penas de aves quando as teclas são tocadas. O tamanho dela variava entre 1 metro e 17 centímetros e as menores poderiam ser colocadas em cima da mesa. É um instrumento muito comum na Europa, desde o final do século XV até o século XVIII. Inclusive, ele costumava ser importado para o Rio de Janeiro no final do século XVIII. As espinetas poderiam ser encontradas nos formatos triangulares, retangulares ou em forma de asa. E muitos construtores desse instrumento buscavam formas de aumentar o som que era produzido por ela. Atualmente, existe um exemplar de uma espineta portuguesa exposta no Museu Imperial do Rio de Janeiro, em Petrópolis, tá? Essa foi mais uma curiosidade trazida aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre esse instrumento musical que fez parte aí da história de muitos locais, inclusive aqui do Brasil. E eu te aguardo aqui nos próximos vídeos para mais curiosidades e mais conhecimentos para compartilhar com você. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.